Ô Bini, tem coisas que as pessoas nunca gostavam, se que fosse boa, falavam isso. Tem coisas que nunca gostavam, se que fosse boa, ensinavam isso. Tem lugares que nunca gostavam, tem experiências que nunca gostavam, se que fosse boa, proporcionavam isso. Apesar de tudo que ele potencia ali que ele tem, ainda tem pessoas que estão determinadas a convencer o que é na área de importante. Mas vou, mas vou só mais um. Quem é que tu pensa, mas vou é? A hora que as pessoas perguntam o que é que tu pensa, mas vou é? A resposta deve ser, a mim, a meu único. Amor, e desde o início do planeta ali, de hoje, que existe, ninguém amora a mim. E adivinha? Nunca, mas nunca, nunca mais mesmo. Que até existe, ninguém amora a mim. E bom. Olha ali, tem pessoas que entram na bovira e cantam boconchês. Gustavo é convencido, vamos ter uma amizade perfeita com eles, a base de colaboração. Mas um dia, eles decidiram e traiu, e eles levam com eles, vou confiança. Tem pessoas que cantam e entram na bovira, gostavam de convencer o que tinha um relacionamento perfeito com eles, a base de companheirismo. Mas esse também, um dia eles decidiram e traiu, e eles levam com eles, vou autoconfiança. Tem pessoas que convenceram, que antes entram na bovira, eles convenceram, mas eu podia contar uma coisa para tudo e qualquer momento, mas um dia eles decidiram e vão embora e eles levam com eles, a autoconfiança. Tudo que as pessoas ali, tudo que eles cuidam e idealizam com as pessoas ali, aquele castelo, o dia eles decidiram e vão construir a base de seus amizades, a base de seus apoios e a base de seus amores, um dia eles decidiram transformá-los em um pardueiro. E a maioria deles está convencido, mas nunca vou cadastrar aquele pardueiro lá, sem seus amores, sem seus apoios e sem seus amizades. E mais do que isso, está convencido, mas leva melhor do que ele que eu vou botar. E agora eu posso saber uma coisa, eu tenho apenas duas opções, eu tenho uma opção de ficar no papel de vítima e provar-se, mas tudo que ele custa que ele faz com ele, mas tudo que ele calúnia, tudo que ele faz com ele, mas tudo que ele calúnia, tudo que ele faz com ele, mas realmente, mas foi merecido. Ou então, eu vou provar-se, mas que este é errado, mas que aquele alguém que confia não, que este é errado, é aquele alguém que trai. Eu vou provar-se, mas que este é errado, é aquele alguém que acredita não, é aquele alguém que minta. Eu tenho um poder de provar-se, mas que eu vou até acreditar, mas leva melhor do que ele que eu vou botar, mas que eu consigo e leva o que é mais importante. Ainda foi uma coisa clara, se realmente eu vou decidir reconstruir o castelo, que as pessoas lhe faziam um grande favor. Amor, eles deixam exatamente aquele alguém que eu preciso, que é bom mesmo, e eles deixam exatamente na unha que eu preciso estar, que é na meio de pardoeiro. Amor, na meio de que ele pardoeiro, o único que eles deixam, eu tenho caco de vidro, que eu vou poder reconstruir o janelo, eu tenho parado de pedra, que eu vou poder levantar paredes do castelo, Eu vou poder cimentar o meu castelo, na verdade, rabou com a parede do meu castelo, com honestidade, e põe betão com o amor. Amor, um dia, eu vou estar à conta, mas tudo que eles usam, o que as pessoas fazem com o amor, mas realmente é um favor que eles faziam. Amor, existe não, mas nem todo alguém merece o amor, mas nem todo alguém merece o apoio, mas nem todo alguém merece a boa confiança. E outra coisa, se eu decidi realmente reconstruir o castelo, tem duas coisas muito importantes que eu vou fazer, meu irmão. Primeiro, é maturo o grande castelo, começa com um parado de pedra, e se realmente eu vou querer afastar do passado, eu tenho que fazer cima do provérbio árabe da flã. Se eu vou querer atravessar um oceano, eu tenho que ter coragem de deixar a imagem da terra para trás. E segundo, um dia eu vou estar à conta, mas tudo que as coisas que eu vou passar, e tudo que as coisas que eu vou ultrapassar, uma fase de boa, um castelo único. Por até ter outros castelos na boa volta, sim, amor, outras pessoas, por ele decidir fazer exatamente as mesmas coisas que eu vou decidir fazer. Mas, mas nenhum de seus castelos é aquele gole de boa, amor, um castelo único naquele planeta ali. Se vou de aquele vídeo que chega ali, acredita, a minha grata vou por presença ali, meu nome é Rascari. Não te espera contra o que o bom no próximo vídeo, mas até lá como sempre, não te pediu. Acabo de esquecer, acabo de esquecer e agradecer para que se usasse que o botão, mas principalmente, agradecer para aquele alguém que o boé. Fica aí, beijo direito. Um grande abraço, até a próxima, amor, amir? Amir, amir, amir. Este vídeo foi patrocinado por Sabor Crioulo, um restaurante online, onde você consegue fazer pedidos de pratos típicos da culinária caboverdiana, e não só. Que serão entregues diretamente na sua casa, ou em algum outro sítio da sua preferência na Grande Lisboa. Para mais informações, consulte Sabor Crioulo no Instagram ou no Facebook. Esperamos por si. E aí